Oi gente, eu sou a Jota, a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo E galera, hoje o assunto é muito legal e é sobre o segundo passe do Free Fire Então deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vamos lá, né meu parceiro? Bora! Beleza galera, e a gente tá aqui hoje já prestes a falar sobre essa novidade muito top Você tá prestes a chegar pra gente né, mas eu tô mega feliz, vamos conversar sobre isso hoje Já vai deixando aquele like se você sabe qual que é o assunto do segundo passe, qual que é o tema E tudo mais, comenta agora se você... Ai você sabe né, eu já falei, tá no título aí né mano Não precisa nem vocês comentarem então, desculpa, perdão Mas ó, você tá animado pra essa volta? Você acha que seria uma boa se o segundo passe voltasse Se as skins desse segundo passe voltassem ao jogo, vocês acham que seria uma boa ideia? Comentem aí, eu quero saber, muita gente já tem uma opinião muito maluca sobre isso Mas queria saber a opinião dos meus inscritos aí sobre essa questão, fechou? E agora vamos comentar aqui sobre essa parada nova que está aonde galera? Lá no querido Free Fire Club Então o link tá aí, ó, vai lá e confere no site deles, tá? Nessa postagem deles aqui do novo retorno, possível retorno do pacote hip hop no Free Fire, tá bom? Vamos lá ó, no último fim de semana, uma boa parte da comunidade comentou Sobre a volta das skins do segundo passe de Elite, tá? Se trata de um pacote masculino com a temática hip hop E com isso, diversos seguidores nos procuram para mais informações dessa matéria Estaremos esclarecendo aqui Então o Free Fire Club pegou e vai falar mais sobre essa possível volta, né galera? Do pacote do hip hop, né galera? Enfim, tá aqui ó, esse é o pacote, beleza? Hip hop festival, né galera? Temos algumas skins Esse chapéu aqui Essa parada de bandana no rosto, né? Não sei nem falar o que é isso, né? E essa camiseta rosa, calça e o tênis Aí tudo de hip hop, né? O passe de Elite com o tema hip hop foi lançado no Brasil durante o mês de junho de 2018 E nem todos os usuários possuem essas personalizações E dessas formas, os trajes são considerados raros pela comunidade E sim, eles podem realmente ser raros, né galera? Muita gente define eles como raros porque tem algumas skins exclusivas aqui neles, né galera? E olha só, as skins do passe não possuem qualquer previsão para retornarem ao jogo Porém, alguns servidores onde os pacotes não foram lançados anteriormente Poderá ocorrer sim de serem disponibilizados pela primeira vez O que não inclui o Brasil Então, para quem não sabe, né galera? Aqui no Brasil já veio e como vocês viram ali Teve outros servidores que nunca chegou a essas skins, né galera? Então o que acontece? Esse chapéu, por exemplo, aqui ó Coisa do líder de torcida É uma parada onde em outros lugares vai ser a primeira vez que vai ter Então faz muito sentido nos outros servidores estar voltando E aqui no Brasil não, né? Então vamos ver aqui o que já diz pra gente, né? No servidor do Vietnã, a Garena disponibilizou recentemente a caixa 12 Que contém o boné do passe de elite hip hop do Free Fire Denominado líder de torcida Com isso os usuários começaram a questionar se o mesmo ocorrerá no Brasil E com estes e outros itens, né? Então aqui tem a Streets Tem a líder de torcida Que é o pacote, né? O pacote não É a camiseta e chapéu Sapato Streets e Calça Streets Então essas paradas aqui, galera Pra quem não tá ligado São itens do passe de elite aí Do servidor do hip hop, né? Basicamente isso E até o presente momento não há qualquer previsão Para que isso ocorra em nosso servidor A Garena não comentou sobre o lançamento da caixa 12 no Brasil E no Latam a empresa informou que também Que os itens do passe de elite não retornarão ao jogo Especificamente na região Latam Tá? Então aqui no Brasil ainda há uma brecha, né? Para que a gente tenha isso aí, né? E ó A equipe do Free Fire Club entrou em contato com a Garena Brasil E repassou o feedback da comunidade em relação a este tema Então é uma parada bem Mas bem desejada pelo pessoal Que a galera realmente gostaria de ter Muita gente que tem esse passe, ó galera Pra vocês verem Quem tem esses passes antigos Os primeiros passes O segundo passe, né? O primeiro passe, inclusive, acho que foi o Flor de Sakura Eu acho que é isso Primeiro passe Eu acho que foi o Flor de Sakura No Free Fire, né galera? Eu acho que foi esse Comenta aí se você sabe qual que foi o primeiro passe Beleza? E muita gente que tem esse tipo de item aqui Esse tipo de parada exclusiva Meio que não quer que Assim Quem é Não quer que quem Não Jogou naquela época Acabe pegando esses itens, né? E por que disso, galera? Porque basicamente é uma coisa que é exclusiva É uma coisa Somente pra quem Estava lá no momento Né, galera? Então É bem importante Que apenas Quem jogou Possa ter E por isso que a galera Fica meio assim E tudo mais Na hora De De pedir pra A Galina trazer novamente isso Porque é uma parada Meio importante Pra muita gente A gente sabe disso Né? E é por isso que a gente fica aí Torcendo pra que Quem não tem Espera que volte E quem Já tem Fica meio bravo Se voltar Então é uma parada bem complicada Eu queria saber realmente A opinião de vocês Inscritos Que estão acompanhando Este canal maravilhoso Fechou? Comenta pra mim Porque eu tô bem curioso Pra saber sua opinião Tá bom? E agora Falando em servidores gringos Vamos entrar lá em outro servidor gringo Pra gente ver uma coisinha Bem importante Né, galera? E beleza Aqui no servidor gringo Olha só Tô aqui até no América do Sul Espanhol Né? O Latam Né? Já foi confirmado Que não teríamos Estes itens Novamente aqui Tá? Foi confirmado Que não teríamos Aqui no servidor Brasil Ainda não sabemos disso É uma grande coisa Que a gente quer descobrir ainda Se é que a gente vai ter Aqui no servidor Brasil Né? O que a gente também quer Né? Então lá no Latam Confirmando Já foi dito Que não terá Pois já vi uma vez Agora no servidor Brasil Não temos essa confirmação Ainda, né? O que nos deixa Nos faz querer esperar Bastante aí Sobre essas novidades Certo? Enfim Né, galera? Garena já tinha falado Inclusive, né, pessoal? Não iríamos ser O primeiro passe de volta Mas isso não impede, né? A galera já sabe, né? Volta de passe Não é pra acontecer Mas Que teríamos sim Poderíamos ter Volta de skins Isso é uma coisa Que deixaram no aberto Saca? Então vamos esperar Vai que acaba chegando Pra nós aí Uma paradinha top Eu ia ficar muito feliz Eu não ia reclamar não Mesmo, tá? Eu tenho certeza Que vocês também Iriam curtir aí Pelo menos Quem não tem ainda Essas skins Eu acho que ia curtir bastante Tá bom? Muito top, mano Muito top Tô mega feliz De estar falando com vocês Essas paradinhas No dia de hoje Ó aqui, ó A buia Abriu sozinha Beleza Ok? Enfim, galera Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho também Mais vídeos pra vocês Estão saindo todos os dias aqui São os dois vídeos por dia Que eu posto Tamo junto, tá, meu pessoal? Tamo junto Fico mega feliz De ter vocês aqui comigo Tá bom? Enfim Aquele beijo Aquele abraço Pra todo mundo Valeu, falou E eu tô indo E eu tô indo agora Fechou? Tchau, tchau, pessoal É nóis E eu fui Ó, não se esquece Uma coisa interessante Pra vocês aí, ó Tem vídeo saindo aqui E vão estar lá no canal Do AJ+, O link tá na descrição Vai lá conferir, meu rei Tamo junto Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau, pessoal É nóis Valeu Tchau, tchau